Olá, crianças, famílias, tudo bem com vocês? Espero que sim. Para esse mês de outubro e novembro, o Departamento de Educação Infantil, e hoje aqui com vários colaboradores de outros departamentos, estamos propondo para que vocês e suas famílias trabalhem com a gente um pouquinho sobre o resgate de brincadeiras. E você, mamãe e papai, do que já brincaram? Elástico, corda, bambolê. Vamos brincar com a gente? Venha! Cabo de guerra! Calma, profe Eli, calma, 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 calma. Mas, profe Mia, a gente está atrasada, a Bina deve estar nos esperando. Não, 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 eu avisei ela que a gente ia demorar um pouquinho, profe Eli. Então, profe Eli, essa casa do Cabalobá é muito legal, você já veio aqui? Não, profe Mia, eu nunca entrei na casa. Mas, você sabia que essa casa foi construída em 1870 pela família Azucco? Nossa, e tem mais uma coisa também, profe Eli. Essa propriedade, ela foi comprada em 1944 pela família Charvet, imigrantes franceses. Profe Eli, você sabe me dizer e explicar para as crianças por que ela tem esse nome? Sim, sim, profe Mia. A família tinha muitos cavalos. Uau! E eles ficavam aqui. Mas, tinha um cavalo que era um cavalo baio. Cavalo baio são aqueles cavalos que tem a cor da pelagem amarelada. Nossa! E ele tinha a crina branca. Uau, ele devia ser muito lindo para o filho. Sim, por isso ele virou referência para casa. Calma, calma, calma. Vou chamar a Brina, vou chamar a Brina. Brina, Brina. Olha, que incrível. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, Brina. Já. Brina, Brina, chegamos Brina. Brina, Brina. Nossa, Brina, que legal essa casa. E você está bem, Brina? Eu também, e vocês? Tudo bem. Tudo bem, Brina. Obrigada por nos receber aqui. É verdade, a gente está muito feliz de estar aqui. E sabe por que a gente veio aqui hoje, Brina? Por quê? Porque a gente quer que você conte para a gente e para as crianças do que você gostava de brincar quando você era criança. Ah, quando era criança, eu gostava de muitas brincadeiras. Eu brincava de roda quando eu estava na escola, porque eu tinha mais amigas. Eu brincava de amarelinha. Mas quando eu estava sozinha em casa, daí eu brincava de coisas diferentes. Eu brincava de andar de bicicleta. Eu brincava de pintar, de livros com meu pai. E também eu gostava de andar de cavalo. Cavalo, Brina? Brina, você tinha um cavalo na sua casa? Eu tinha um cavalo, sim. Não, Fábio. Vem, Brina, é verdade que você veio da França? Os meus pais vieram da França. Eles chegaram primeiro em São Paulo e depois vieram para a Otária. Hum, que legal, Brina. E me diga uma coisa, Brina. Será que você lembra ou sabe alguma brincadeira lá da França para ensinar para a gente e para as crianças? Então, sabe que as brincadeiras da França são parecidas aqui com as do Brasil? Ah, eu não sabia. E aí, você sabia, Brina? Não, eu não sabia. Então, muda o nome das brincadeiras. Mas quando explode, pega, pega, cantiga, derrota, são muito parecidas aqui com as da França. Hum, entendi. Mas eu lembro de algumas músicas que eu aprendi com meus pais, músicas francesas. Ufa! Você ensina para a gente uma música dessa? Ah, eu ensino. E qual, Brina? Qual música você lembra para ensinar para a França? Porque você chama Réca Jaffe. Qual que é, Brina? Réca Jaffe. Sim, é uma música que é um cano e a gente pode cantar em várias vozes. E quando eu acabo a música, outras pessoas vão cantando até todo mundo acabar a música junto. Que legal! E você acha que a gente consegue aprender? Vamos tentar? Sim! Você começa, tá? Uma vez para a gente saber como é que é. Então, combinado. É essa a edição. Então, tá. Pré-re-jaque, Pré-re-jaque, dorme-vous, dorme-vous. Son de le matine, son de le matine. Di-lendon, di-lendon. Que bom de vocês gostaram. Adorei! E agora, como é que a gente faz? Vamos ver se vocês aprenderam? Vamos! Vamos cantar junto? Vamos! Será que as crianças conseguem também, Lina? Conseguem? Que legal! E tem outra maneira que a gente pode cantar o Fragment Chacu? Tem. Como? Vamos começar assim. Eu começo, depois vai em você, depois vai em você e a gente acaba junto. Que legal! Que difícil! É? É difícil? Não! Ah, então tá bom. Se errar não tem problema? Não! Ah, então tá bom. Vai lá! Fragment Chacu,ragment 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 Chacu. Não é tão difícil! Não! A gente conseguiu! Que bom! Será que as crianças vão gostar? Eu acho que sim, Lina! Oh, Lina! Você conhece a Melissa e o Pedro? Vamos ver que eles também tem umas cantigas pra mostrar pra gente. Olha lá! Que bom! Que bom! Que bom! Que bom! Que bom! Que bom! Como pode um peixe vivo viver fora da água fria? Como pode um peixe vivo viver fora da água fria? Como poderei viver? Como poderei viver? Sem a tua, sem a tua, sem a tua companhia. Sem a tua, sem a tua, sem a tua companhia. Por viver assim chorando sem a tua, sem a tua, sem a tua, sem a tua companhia, sem a tua, sem a tua, sem a tua. O tipo é legal da Melissa e do Pedro, nossa, gostei muito das cantigas deles. Gostei demais! Eu também gostei muito legal, né, Lina? Muito legal! Ai, Lina, foi tão legal falar com você! Muito obrigada por ter recebido aqui e ensinado pra gente uma cantiga lá da França! A gente amou! Obrigada, Lina! De nada! Eu gostei muito da visita de vocês também! Ai, Lina, obrigada! Que lugar lindo! Eu adorei aprender a Flores de Jacque! Eu vou ensinar pra minha mãe! Ela vai gostar muito! Proverem, mas agora a gente precisa ir! Então é isso! Tchau, crianças! Tchau, Lina! Mais uma vez! Muito obrigada! Vamos pro vivir! Vamos! Tchau, Lina! Tchau! Tchau, crianças! 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 Tchau, crianças!